Oh, oh, oh Pedir pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar é deixar ir É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar ir Te desejo bem e só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Pede pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar é deixar ir Te desejo bem e só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Pede pra Deus abençoar sua vida Eu te desejo bem e só Eu te desejo bem e só